Salve, salve nação! Saudações do Brunegra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos acompanhar a coletiva de imprensa do Maurício Souza, ok? Flamengo 4, resenha de 1, gols de Vitinho, um golaço do Vitinho, gol de Pedro e 2 gols de Rodrigo Muniz, sendo um golaço também de voleio ali do Rodrigo Muniz. Que jogador bom esse daí, hein, cara? Vamos lá então, sem perder tempo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos aqui dar os créditos para Flá TV, link na descrição, canal Flá TV, simbora! Boa noite pra você, Maurício, parabéns. Olá, Vitória. Boa noite. Gabriel Reis, paparazzo rubro negro. Boa noite, Maurício. Hoje alguns jogadores do elenco principal voltaram, mas os jovens da base também se destacaram. Qual a importância de ter também esses meninos indo bem no Carioca? Boa noite. Eu acho que isso reforça a base do Flamengo, que é. A importância é que cada vez mais eles se mostram, não só a torcida, a imprensa, mas também o Rogério, que estava aí mais uma vez vendo o jogo. Então eu acho que isso é uma importância, eles poderem estar atuando e, graças a Deus, estão atuando bem. Rafael Melo, canal Raflamelo. Maurício, hoje o Flamengo não só criou muitas chances, mas também aproveitou a maioria delas. Na sua opinião, essa foi a melhor partida do Flamengo nesse início de temporada? Sim, até porque a gente conseguiu nessa partida as situações de gols, transformá-las em gols. Então acredito que sim, nas outras três partidas nós fomos uma equipe que também criamos, que também tivemos oportunidade, só que a gente não conseguiu finalizar em gol. Hoje a bola entrou e depois do gol do Vitinho eu acho que deu mais tranquilidade ainda para que a gente pudesse continuar dominando o jogo e chegar bastante vezes. Esse foi o jogo que a gente mais chegou no gol adversário. Mas eu creio que foi uma bela partida, mas as outras também foram boas partidas, só que a bola não entrou. Felipe Schmidt, GE. Boa noite, Maurício. Hoje entraram seis jogadores do grupo principal. Qual é a programação para o Clássico contra o Botafogo? Mais atletas serão incluídos? Isso é um assunto que eu não sei. Isso está com a diretoria, está com o Rogério Senna, o planejamento está com eles. E quando isso for decidido, eu tenho certeza que o Vinícius e o Marcelinho vão passar para vocês. João Pedro Granetti, coluna do FLA. Boa noite, Maurício. Como você vê a evolução do Mateuzinho? Mais uma assistência para a conta e uma partida em alto nível durante os 90 minutos. O Mateuzinho é um jogador que eu conheço bem. É um jogador que está se equilibrando, é um jogador que gosta muito de apoiar, tem evoluído muito no jogo defensivo, tem muito recurso técnico, é um jogador que chega do lado da área, tem muita facilidade de dar assistência. E ele mais uma vez fez isso, no Sub-20 comigo fez algumas vezes. É um jogador que tem muita ambição, que quer um espaço e está aproveitando bem a oportunidade. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Maurício, como você avalia a mudança de desempenho da equipe na comparação do primeiro com o segundo tempo? Eu acho que a partir do gol deu um pouco mais de tranquilidade, né? O gol do Vitinho talvez não tenha sido nem a oportunidade mais clara que a gente teve no jogo, né? Nós tivemos alguma oportunidade no primeiro tempo, que a bola passou na frente do gol. Enfim, e eu acho que no segundo tempo, quando a gente coloca o Rodrigo Muniz, o Rodrigo Muniz é um jogador que incomoda muito a defesa, que perturba os zagueiros, que está em muita presença de área. E com o gol, o Rezende teve que sair um pouquinho, então ficou mais fácil da gente chegar na baliza adversária. O que mudou foi que a gente também, no primeiro tempo, a gente tinha muita gente rodando a bola por trás, circulando a bola por trás, isolando às vezes o Pedro. O PP chegou bastante, mas isolando às vezes o Pedro. No segundo tempo a gente conseguiu ter mais gente na área. Última pergunta do Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Maurício, você que conhece o Rodrigo Muniz, surpreende a atuação do atacante nesse início de estadual? A mim não. Eu converso muito com ele. É um jogador que eu também conheço há muito tempo. É um jogador que quer muito um espaço, está buscando o espaço dele. Ele hoje tentou até um gol do meio campo, porque ele já fez um gol na base. É legal que saibam disso. Ele fez um gol uma vez num jogo do meio campo, conseguiu botar a bola por cima do goleiro. É um jogador também que tem muita ambição, muito recurso técnico. E a mim não surpreende nada. Acabou? Obrigado. Obrigada, Maurício. De nada. Volte sempre, Maurício! E é só assim, a gente se despega aqui na sala de coletiva de imprensa do Maracanã. Muito obrigado aí. Muito obrigado. FlaTV, tamo junto! FlaTV e você, é isso aí, cara. É nóis, tamo junto. Galera, é o seguinte, ó. Vamos aqui falar um pouquinho deste jogo, cara. Que jogaço que o Flamengo fez, hein? Poderia ter sido sete, oito, nove. Quanto vocês quiserem. O Pedro, no primeiro tempo, teve quatro oportunidades de gols, né? Bem clara, né? E o goleiro pegou bem. O goleiro dos caras do Resende é bom goleiro, hein? Tá, não é aquele goleirão, mas ele fez altas defesas importantíssimas no jogo. O Resende poderia ter saído com uma sacola cheia de gols hoje nas costas, se não fosse o goleiro. Ele foi o melhor em campo pro Resende, né? Cara, o Rodrigo Muniz tá jogando muita bola. Que golaço que ele fez. O Vitinho, no primeiro tempo, errou bastante passe, né? Mas no segundo tempo fez um golaço que redime todos os erros que ele fez no primeiro tempo. Então, o Vitinho chutou de fora da área, cruzado. A bola foi no ângulo, golaço. E o Michael, que vinha tentando, tentando, correu o jogo todo e não conseguiu fazer o gol, mas ele deu assistência para o quarto gol do Rodrigo Muniz, né? No caso, né? Quarto gol do Flamengo, segundo gol do Rodrigo Muniz. A bola estava na linha de fundo. O Michael não desistiu da jogada, foi até o fundo e chutou pra trás, dando um passe ali pro Rodrigo Muniz concluir a gol. Então, cara, isso que a gente quer ver no jogador, né? Por mais que ele não consiga, às vezes, fazer o gol, ele tá mostrando esforço. Ele tá demonstrando que quer, né? Então, isso foi legal da parte dele. Bruno Viana, excelente, excelente estreia. Não comprometeu. Jogou bem junto com o Léo Pereira. Jogou bem também o Léo Pereira. O gol que o Flamengo sofreu foi um gol de bola parada, gol de escanteio, né? A bola foi no primeiro pau. O cara lá do Rezende subiu mais do que o Mateuzinho. O Mateuzinho não é muito alto, né? Não teve um impulso na hora de subir. O cara subiu mais. A bola foi no segundo pau e entrou. Gol de bola parada, cara. É um errinho bobo ali que a bola entra, mas... Beleza, isso daí não apaga o brilhante jogo que o Flamengo fez hoje, né? No Maracanã. E eu até comentei nos melhores momentos. Deu show no Maracanã. Realmente. Já pensou se esse time estivesse à disposição contra o Fluminense? O Flamengo não perderia jamais. Jamais contra o Fluminense, né? O Fluminense teve uma chance. Foi aquele chute lá do cara e a bola entrou, né? Uma vez na vida e outra na morte. Uma bola daquela entra, né? O cara acertou na veia. Se não fosse aquele lance, o jogo poderia ter até acabado com vitória do Flamengo ou até mesmo um empate, né? Mas falando do jogo de hoje, o Flamengo jogou bem. E eu tava vendo aqui, ó. Quarta-feira tem Botafogo e Flamengo, né? Até aqui o jogo está em pé. Está... Não está cancelado, né? Porque eu ouvi falar que pode ocorrer do prefeito barrar de alguma... De barrar o campeonato carioca, né? Então até agora está tudo certo. Não tem nada que comprometa o campeonato carioca. Até então, né, galera? Até este momento que eu estou gravando o vídeo. Está confirmado quarta-feira. Botafogo e Flamengo às 21 horas e 35 minutos, beleza? Tava vendo aqui, ó. O Hugo Moura, né? Ele sofreu ali um corte na cabeça aos 8 minutos e deixou o gramado, né? Que pena, o garoto é bom de bola também, o Hugo Moura. Bem no comecinho ali, ele sofreu uma batida na cabeça e acabou cortando a cabeça ali, né? Muito bem. É isso, galera. E aí? Vocês gostaram do jogo? Vocês acharam o quê do jogo? Foi bom o jogo? Valeu a pena? Então, comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu achei um jogo bem interessante, valeu? Saudações, Ubrinegras, e até o próximo vídeo. Valeu, galera. É nóis! Fui!